Provavelmente, inclusive, o pessoal disse que eu sou americanista, o pessoal é nova resistência que chama, né? As pessoas dizem que ele é um sistema americanista e tal. Rapaz, se você acha a dominação americana ruim, você não viu a dominação chinesa ainda, né? Você não viu a dominação chinesa ainda, né? É complicado. Você vai ser dominado, escolhe o menos pior. O problema é que realmente as políticas globalistas hoje estão fazendo as pessoas do terceiro mundo verem os Estados Unidos com vergonha. Há 20, 30 anos atrás, um muçulmano, um africano, um asiático, chegava nos Estados Unidos e via um país moralizado, um país de famílias estruturadas, um país rico, um país bombando. Eles precisavam de consumo. A diferença era absurda do padrão de consumo do americano pro resto do mundo. Ele não queria ser americano, ele não queria imitar a fórmula do americano. Hoje, existe uma diferença enorme de consumo, de moralidade, de riqueza. Você chega na Califórnia, vê os vagabundos roubando, quem der um tapa vai preso, bicho. Você quer isso pro seu país? O cara diz, que desgraça, cheio de mendigo cagando. O cara fica usando como uma daqueles opioides lá, que inclusive é estimulado pela China. Isso aí já é amplamente comprovado, né? A China subsidia fentanil e diversas drogas para os Estados Unidos, para inclusive aumentar a mortalidade. A nossa geração nos Estados Unidos já vai viver menos do que os pais. Isso é amplamente comprovado. Teve inclusive escândalo de grupos americanos, como é o nome dos caras lá, da Big Pharma, que eles drogaram voluntariamente a população e tal, desenvolveram protocolos de tratamento para que as pessoas ficassem independentes de opioides. É isso. Isso fora isso, fora os inimigos internos, ainda tem a China metendo bronca através do México, de outros países, facilitando a entrada dessas drogas lá. O cara começa a tomar opioide, o cara fica 15 dias sem no banheiro, aí ele chega na porta do seu comércio lá e mete bronca. Hein? Imagine um mendigo desse lá no negócio... Depois de 15 dias. De 15 dias acumulando a bomba lá. Hein? Imagine o cara chegar na porta de sua casa e meter uma bomba dessa. Hein? Se você der um tapa, der um grito no cara desse, você vai preso. Então, mas essa é uma estratégia para você desestruturar uma nação forte por dentro, né? Foi amplamente previsto por Yuri Besmenov na década de 70 e 80. Foi um defector da Rússia que explicou todas as estratégias, inclusive nessa guerra ficou muito claro que a KGB era realmente uma coisa muito eficiente, mas que as inteligências da CIA, e maior do que a inteligência do governo americano, como a gente conversou, cada órgão tem sua inteligência. A Polícia Civil tem sua inteligência, a Militação tem sua inteligência, a Federal tem sua inteligência, o Exército, a Marinha, e tem uma certa comunicação na comunidade da inteligência, não é isso? Agora, a inteligência que venceu todos os outros nos Estados Unidos foi a inteligência do Partido Democrata, que subverteu o governo americano. Agora, se eles vão conseguir fraudar outra eleição com o negócio de medidas extraordinárias e voto de envelope, a gente vai descobrir daqui a alguns meses, não é isso? Então, agora, se um país igual os Estados Unidos, uma sociedade daquela, não consegue manter o seu interesse nacional, né? Proteger contra essas influências que digam o Brasil, né? Pois é, eu fui num programa de um cara chamado Fausto Botelho. O Fausto Botelho foi o cara que trouxe análise técnica no Brasil antes de eu nascer. Tipo, um cara fumosíssimo nos mercados. Aí ele me chamou pra discutir com outro coroa, que era um amigo dele lá, que também é um cara que representou o Brasil na ONU, um cara que tem um currículo fenomenal. E ele começou a defender que a era das guerras tinha acabado. Que o, como é que chama, as guerras do mundo, a tendência é que as guerras do mundo acabassem, que o comércio ia suplantar tudo, que o, como é o nome dele, o Milley não tinha chance nenhuma de dolarizar a Argentina, nem de ter superávit. A gente discutiu uns quatro ou cinco temas, que até agora, cada vez eu tô mais convinto que eu tinha razão e ele tava errado. Eu acho que vai ter muito mais guerra nos próximos anos com o processo de desglobalização. É inevitável. Ele achava que os BRICS iam impor uma moeda mundial. Eu duvido que qualquer país do mundo vá confiar no Yuan. Você pode fazer comércio em Yuan, mas você não vai utilizar a Yuan como reserva de valor. Se você só utilizar ela e você não guardar ela, ela não serve de... você não tá deixando riqueza nela, significante, né? Você acha que a Rússia vai deixar as reservas dela em Yuan? Você acha que a Rússia vai mandar o ouro dela pra China? A Índia vai mandar o ouro dela pra China? Pelo amor de Deus, né? Isso não vai acontecer. Nenhum desses países vai confiar no outro. A única chance dos BRICS terem uma moeda mundial vai ser o dólar hipercalatário do Bitcoin. Porque numa multisiga eles confiam. Numa carteira multiassinada que você precisa de quatro de cinco assinaturas, por exemplo, ou seis de sete. Aí você vai confiar, não é isso ou não? Sim. Você vai confiar. E aí você bota bitcoins lá e o cara vai te retirar um débito em dólares proporcional à quantidade de Bitcoin que ele colocou lá. Aí ele vai ter dólares, ele vai destruir o valor do dólar americano porque ele vai inflacionar o dólar. E esse dólar não vai poder ser tomado pelo Fed como, por exemplo, foram os dólares da Rússia que foram ilegalmente tomados nos Estados Unidos, né? Que agora eles querem inclusive ir da Ucrânia, né? E se acabar com criar a outra moeda ali, a negociação pelo Swift, aquelas coisas ali? Pois é, eles estão criando meios alternativos. Mas se não existe uma alternativa a isso, que é a relação Bitcoin on-chain. Qualquer pessoa hoje, sem KSI, sem documento, sem qualquer documento, sem qualquer identificação, sem fornecer sequer e-mail, você pode emitir uma transação assinada de qualquer aparelho, né? Hoje o Bitcoin permite que qualquer pessoa mande riqueza e comunicação para outra de maneira incensurável de qualquer lugar do planeta que ele tenha acesso à internet. Muda tudo. Sim. Muda tudo. Você não precisa mais ter conta bancária. Você pode, em uma ligação, dizer umas palavras que se o cara anotar lá, ele saca seu dinheiro, né? Em qualquer lugar do mundo. Você pode escrever por carta o dinheiro. Você pode fazer um cartão perfurado com o dinheiro. Ó, deixa eu dar um recado para a nossa audiência aqui. Vou pedir para não mandar mais superchat. É triste falar isso, mas não mande. Porque nós não vamos conseguir ler todos, certo? Mano, volta. Nós temos bastante superchat ainda? Sim. Bastante. Temos alguns, temos alguns. Tá, então nós vamos... Pô, o que eu faço aqui agora, cara? Priorizar pelos valores? Não sei. É, o Bitcoin prioriza pelos valores, as transações. Pelos valores, né? Pagou mais, tem mais moral, né? Então, mano, volta. Não é nosso padrão, mas senão eu corro risco de... Desmoralizar. O cara botar 50... O cara botar 50 dólares e o superchat não ser lido, cara. Sacanagem com o cara, né? Porque o Renato não quer ir embora, não quer? Eu estou sentindo isso. Eu estou fodido da garganta, estou fodido. Eu estou ligado da garganta, a garganta. Estou vendo. A garganta está bem na minha frente aqui, ó. Ó. Porra, mano, tem tão postura aí, irmão. Tem 6 mil pessoas assistindo essa porra, né? Daqui a pouco aparece aqui o que não deve, né? É? Daqui a pouco aparece o que não deve aqui. Ó. Porra, eu já dei o depoimento aí que quem manda é Renatão. Quem manda é Renatão. Então o Renatão está com a garganta doendo. Vocês entenderam, né? A garganta. Vai, mano, volta. Então, vamos lá, irmão. O Gleison Simões, Renato, na sua opinião, quanto tempo vai levar para o Brasil colapsar e quais países seriam viáveis para viver com liberdade? E ele mandou o outro superchat falando, primeiramente, é um privilégio ouvir o 3OITão falar. Sei que ele indica investir apenas em Bitcoin, mas com o crescimento da Ethereum, acredito eu, ETH, não valeria a pena colocar um pouco de grana lá? É, desde o pico da Ethereum em 2017, todo mundo que investiu nela, quem investiu, nunca recuperou. Isso tem quantos anos? Quantos anos tem em 2017? É isso. O Ethereum começou com uma fraude. Tem vários fundadores da Ethereum explicando como elas estavam em colúio, inclusive com o pessoal da JP Morgan e diversas empresas que são donas hoje da infraestrutura, que controlam as transações e tem o fluxo de caixa na mão deles, porque não tem nenhuma prova de trabalho, né? Os programas, tem vários problemas intrínsecos da Ethereum, tem um canal excelente na internet de Ione, Ione que, Spielberg, Stanley Berg, é Apple Berg o nome do cara. Bota lá, Ione Apple Berg, Apple Berg. Ele tem uma série de vídeos excelentes sobre os problemas intrínsecos da Ethereum. O macho alfa do Brasil tem seu nome. Gleidson, né? Gleidson é o nome do brother. Foi o cara que roubou o Edir Macedo, que botou o Bolsonaro de ajoelhado com o falo na cara dele, você lembra disso? Nos primeiras semanas, inclusive, botou o Bolsonaro pra indicar um monte da galera dele pros melhores cargos comissionados lá, ou como é que chama? Até conselho da Itaipu e tudo mais. Botou o Bolsonaro de ajoelhado, literalmente, metafórica e concretamente. Gleidson, se eu puder recomendar países, eu recomendo que você não confie em nenhum país. Você pode ter uma vida maravilhosa em Cuba, na Venezuela, na Argentina e no Brasil, contanto que você esteja fora do radar, que ninguém saiba que você tem Bitcoin. Se você tiver um bom OPSEC, você pode morar em qualquer lugar do mundo que você quiser. Agora, isso vai depender de suas preferências pessoais. Se você gosta de prostituição, não vai ter nenhum lugar melhor do que a Venezuela, que Cuba, que são miseráveis. Se você quer comer uma carne, um vinho barato, a Argentina, por muitos anos, ainda vai ficar muito barato. São exemplos. Muita gente agora está comprando passaporte, está tendo uma febre. Inclusive, os petistas estão comprando mais passaporte. Agora está tendo uma febre de compra de passaporte, porque o governo brasileiro autorizou naturalização sem perda de cidadania. Não passou a PEC? Acabou. Eu acho que você tem que ir lá e conhecer. Veja como é o Paraguai. Veja como é o Uruguai. Veja como é Portugal. Esteja nos Estados Unidos. Pesquise a tributação. Não existe uma resposta definitiva do melhor lugar do mundo para ir. Depende se você tem mulher, depende se você tem filho, depende se você tem empresa, depende se você tem offshore, depende se você quer ter uma residência só ou várias. Isso depende de um monte de variáveis que não tem como avaliar numa pergunta dessa, né? Sim. Agora, não é maneiro, tu declarou os bitcoins, aí tu falou para o cara, desde que não saibam que você tem, a partir do momento que o cara declarou, como é que fica? É, eu fui doxado, né? Eu estou sendo voluntário para ser um dos primeiros a morrer e a ser torturado até a morte, né? Eu estou dando ainda um ano de aviso, né? Estou dando um aviso, né? Até o período eleitoral vocês têm para me capturar, não é isso? Ou até ser declarada a minha licença não remunerada, né? Se sair minha licença não remunerada, eu vou passar uns anos desaparecido aí, né? Aí eu vou me dedicar, se sair, eu já vou sair das redes sociais esse ano de qualquer maneira. Aí, se sair minha licença não remunerada, meu irmão, até para o cara me encontrar fisicamente vai ser difícil. Aí eu vou me dedicar a minha vida, a ser anjo, anjo de startup, fazer com esse pessoal aí, Venture Capital, tentando bombar aí o unicórnio, né? Fazer o unicórnio, bater valuation de bilhão. Aí eu fico rico, se o negócio der certo, aí eu fico rico, rico para caralho. Pô, como rico, cara? Como fica? O quê? Bilhão? Bilhão é diferente, não é isso ou não? Ah, bilhão. Ah, bilhão é diferente, não é? Ah, ok? Cara, eu acho que eu...